Robinho na narração Johnny na filmagem O Averbe Marede Next up Impressionado Diego Laguna Perúso Ou deve usar os seus punk moves Aquela umbrada fatal dele Super rápida O Averbe Pode dar um flow break Não Continua em cima Roberto Parede ali Não abaixou ali aquela string O arangue perigoso na parede Fechou o primeiro armário Aquele lead Caramba Abre Doce 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 Obrigado.